Sim, galera, vamos para mais um vídeo. E olha só, estamos aqui hoje, ó, saindo da nossa casinha, do nosso apartamento, na nossa cidade nova, olha que bonito esse ambiente, porque o nosso mercadinho deu aquele sucesso, aquela, né, riqueza que precisamos, e a vizinhança aqui deu uma melhorada, né, aumentou aqui a quantidade de lojas, e com isso nós precisamos aumentar o nosso empreendimento também, e contratar e comprar um novo ambiente. Chegamos aqui, então, no lançamento, na abertura da nossa nova loja, Lampão Café, a famosa LNPK. Aqui vamos aí evoluir, né, o mercadinho ali para uma lan house, caso, né, você não veja tanta vantagem em ter uma lan house junto com o mercado, a gente vai descobrir isso aqui hoje, na nossa nova lojinha. Então, bora. Olha lá, tem mochila, tem soco. Soco provavelmente vai ser para bater nas pessoas que roubam a loja. Que isso, mano? Agora eu estou dirigindo na rua. No meio da rua, caraca, parece ser um arraipatamento. Caraca, um tanto de gente no meio da rua, velho, nem entra nas calçadas, no meio da rua mesmo. E tem uma galera desesperada lá, um povo correndo para lá e para cá, enfim. Loja está aberta, vamos embora. Lua fechada, né, ó. Como sempre, em todo jogo, a gente começa a loja, só a bomba, mas a gente tem que resolver alguma coisa. Abrir a loja. Beleza. Seu cumprido, a loja não recebe manutenção há muito tempo. Olha, que a luz solar é que nem você de iluminação. Precisa teclo tab para abrir a ferramenta. Tab, você abre as ferramentas. Precisa ir na loja de conveniência para comprar produto de limpeza. Beleza. Uma coisa importante, né, você está alugando a loja, você está vendendo o que seja, você sempre deixa nessas condições para o cliente ir lá olhar. Vai ser insuído, né, amigo? Você não dá limpada lá para alugar a casa? É, acho que tem algo errado. Bom dia, senhor, tudo bem? Olha a galera de pé. Eu vi, hein, tacaram o lixo no chão em algum lugar. Beleza, o carrinho aqui, bonito. Parece muito com a cidade do supermarket, né? Opa, bom dia, senhora, senhorita. Loja de conveniência, tudo bem? Compra saco de... como é que é? Compra lixo, lata de lixo. 50 pilhas. 5 sacos de lixo. 1, 2, 3, 4, 5. E a vassoura, beleza. Maravilhoso, obrigado. Volte agora para a sua loja. Vamos embora. Vamos embora. Muito obrigado, senhora. Muito obrigado, tenha um bom dia. Eu vi que tem um monte de alimento para comprar, então provavelmente, né, que a minha fome vai descer. Já entendi, já. Pega o lixo bonitinho. Vamos pegando aqui. Ó, o lixo já dropa. Quando enche ele, já dropa lixão no chão. A limpeza dele, ó, 67. Aumentando. Nice. Beleza, terminei, irmão. O de pau sobrou, vá conferir seu PC, tá bom. O que eu faço com isso aqui? Lançar. Ó, tem como jogar agora sim, hein? O que aconteceu de lançar alguém? Acontece alguma coisa? O de si ou tudo bem? Deixa eu ver. Que isso, caiu no chão. Que isso, moço? Como é que é? Ai, então bora. Que? Que isso? Que? Que? O cara dropou uma... Caraca, mano. Pronto, descobriu já o dia de ganhar dinheiro e ficar rico. O vídeo de hoje é Fique Rico com Supermarket Simulator. Dica rapa. Caraca, mano. O que que tá acontecendo? E o lixo espalhou, né? Perdi o lixo. Perdi um saco. O cara desapareceu e virou um dinheiro, cara. E se as pessoas que morressem, né? E se as pessoas que morressem, né? E virassem dinheiro. Vambora. Limpar ali o lixeiro ali, né? Pegar outro lixo aqui. Vamos botar lixão aqui. É isso. Vambora. Vamos pro PC agora. PCzinho notebooks. Ó. Tem todo o loginzinho ali. Que bonito. Ó o papel de parede. Aqui, né? Temos aqui várias coisas. Todos funcionam, né? Será? Nossa, todos funcionam. Tá, calma. Abra o navegador web. Mercado. eBay. eBay. Meu Deus. eBay. Ó, aqui tem as coisas pra comprar. Mesa, cadeira, computador, monitor, teclado. Rato. Rato. Aqui já começa o do mercado. Prateleiro do mercado. Caraca, tem muita coisa, hein? Muita coisa já. Ó, legumes e frutas. Caraca, tem coisas separadas, bonitinhas. Decorações. Perfeita. Lâmpadas. Vase de planta e parede divisória. Beleza. 550. É, dá pra gente começar tanto com... Ah, mas eles... Ah, não. A tarefa manda a gente comprar monitor. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver. Ó, 60 ou 180. Posso começar com duas estrelas. Cadeira de duas estrelas. Computador de duas estrelas. Ah, acho que eu vou começar com duas estrelas. Ah, mas... É, não dá não. Não dá não. Tem que upar. Então é o seguinte. Vamos começar devagarzinho. Comprar um monitor. Um monitor. Como eu tenho muito dinheiro, deixa eu comprar só uns cinco. Será que cabe? Vamos ver aqui. Uma cadeira de barzinho. Pczão antigueira. Monitor de tubo. Teclado branco. E o rato mouse. Tá, comprei tudo. Tá quanto? 480. Não sei se eu tenho que gastar tudo agora. Dá pra uns cinco? Vamos ver. Seria bom começar com cinco, hein? 1900 não dá não. Vamos começar com quatro. Então, quatro. Quatro dá, hein? 1500, 1800. Vamos começar com quatro, que a La House tem que nascer, né? Vambora. Espero que não peça pra comprar. Comprar a loja também. Aguardando na pauta de entrada? Tem um caminhão que vai trazer pra gente? Que isso, velho? Tem um... Uma retroescavadeira. Tem uma empilhadeira na nossa porta. Que isso, velho? É isso. Valeu, irmão. Obrigado. Tá atropelando todo mundo mesmo. Olha lá, ó. Não perdoa ninguém. É isso. Não se doidoso. Bacana, pessoal. Alguém me ajudar aqui? Alguém... Senhor, pode me ajudar aqui? Levar umas caixas pra dentro ali? Não. Senhor, tem como ser... Legal que ninguém fala nada. Não tem uma respiração, só. Barulho de passo. Vambora. Vamos montar aqui. Vamos botar aqui. Deixa eu ver. Eu vou começar já a montar aqui. Ela vai virar, tipo... Não sei como eu faço. Botar na parede. Botar na parede, né? Padrão primeiro. Depois a gente organiza com o tempo. Padrãozinho. Opa, cadeirinha. Já vai lá. Beleza. Pczinho garantido. Botar aqui um pczão bonito. Calma aí, moço. Tô tentando botar. Calma. Pc... Oxe, já vem ligado? Computadores dessa época são mágicos. Quem não sabe aí? Quem não usou o tubão? Vou pensar como é que funciona. O tecladinho aqui na humildade. Falta o quê? Falta o rato. Oi! Oi! Quem quer mesa na cabeça? Não vai ver o que eu tenho aqui, né? Esse aqui é jogador de Valorant. Olha lá. O cara é profissional, né? Fica um teclado assim, ó. Quem acompanha sabe, né? Então... Jogador de CS profissional aí, ó. Sempre com os teclados de jeito aí. Então, deixa aí pro jogador, né? Ah, tá faltando mais ratos, hein? O que aconteceu com os ratos, velho? O que aconteceu com os ratos, velho? Só teve um rato só. Será que o cara me roubou, mano? Faltou o rato, velho. Será que o cara me roubou? Caraca, já foi roubado no primeiro dia. Legal. Ainda bem que dá pra comprar aqui. Não, quatro, não é três. Pra chegar. Chega mais! Chega mais! Meu senhor, tudo bem? Você tá me roubando com você, tô ligado? Tá? Tô na tua, viu, irmão? Tô na tua. Ladrão! Vou botar aqui. Vou botar aqui, ó. O rato aqui. Beleza. Pronto. Vou aparecer quatro, três, dois, um. É! Nossa, eu já abriu a loja. Vamos abrir a loja aqui no computador. Ah, tá. Aqui. Loja aberta. Missão cumprida. Obrigado. Sistema de monitoramento. Quatorze conto, quatorze cinquenta, quatorze cinquenta. Será que tá bom? Olha, tem como aumentar o preço aqui. Tem como aumentar o preço aqui. Dezesseis e sete. Pronto. Aumentei já. Outros, outros já. Opa, bom dia, pessoal. Tudo bem? Já chegaram aí nas... Gostaram? Meus computadores novos? A gente tá começando aqui a La House nova, tá bom? Você vai ter que ir à vontade aqui. Opa, já autorizo, senhor. Já autorizo aqui, senhor. Pronto. A gente vai ficar aqui aberto. O que é isso, senhora? Não gostou? De mim? Ou não foi do vídeo aí? A qualidade tá 4K, hein, senhora? Ó, o cara jogando LOL. Aí sim, vai passar uma raiva. O que vocês estão fazendo aqui? Assistindo ó, vídeo de mountain bike. É isso, olha aqui. Ó, assistiu coisa indevida, meu querido. É, ó. É só no olho, tá? Aqui, ó. Tá bom? Beleza? Aqui, ó. Só no olho. Tô de olho em vocês aqui, irmãos. Tá bom, senhor? Agora. Então, pessoal, aqui... Que isso? Banheiro? Eita. Ué? Vai tomar. Acho que foi ruim o preço? Tem comentário? Deixa eu ver. Comentário tem. A experiência de jogo é terrível. Ah, tá. Reclama só do... Não tem problema, não. Vamos aumentar o preço. Aumentar aqui o preço aqui. 16 e 7 também. E aqui? E aqui já tá ocupado. É, tá ocupado. Mas rapaz, irmão. Muito obrigado. Ó lá, 29 reais. Pô, legal, legal. Quero aumentar isso aqui, ó. Tá, 14 conto. Deixa eu paralisar. Alguém rouba aqui, será? Vamos lá. Vindo pra cima. Vindo pra cima. Ela arrasta, né? Todo mundo tem interno aqui gravata, velho? Todo mundo tem, né? Terninho. Tá apaixonado? Ih! Você é fora, pá, que é trabalho. Opa, você é todo bem? Você é o quê? Tá? Cuti-cuti! É isso. Vai dar pra isso aqui, ó. Já tá desusando, já, velho. Que é isso, velho? Cagaram no meu chão aqui, velho. Vassoura aqui, a vassoura. Pega o lixinho aqui. Nem vendo isso aqui, senhor. Você nem dá rua com o lixo e joga no meu chão, velho. Nem vendo isso aqui, mano. Ah, mas tá esperando, coitado. Tá esperando até agora, vai autorizar. Caraca, moleque. Tem que ficar autorizando toda hora. Caixa, registradora automática. Aprovação automática aqui. Ah, tem que pagar. Que isso? Até isso tem que pagar, velho. Vou ficar de olho nesse PC aqui. A galera tá... Vamos esperar. 18 minutos, 16 minutos. Pronto. Aumenta, 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 aumenta. Pronto. Isso é a média. Valeu, valeu, valeu. Olha lá. Preste atenção no consumo do seu corpo. E quando estiver com fome e sede. Deixa eu ver. 83, 80, 90, tá bom. Por enquanto tá tranquilo. Você desmaiará e terá despesas médicas. Dá pra entender. Dá a galera que acha ruim, dá a galera que gosta. Né? Olha lá. 5? Existem tantos jogos que você definitivamente pode encontrar aqueles que gostam. Telas azuis frequentes no computador. Boa relação, qualidade. Preço bom. Ah, então tá bom. O que importa é o preço. Preço e, e... Né? Por enquanto o PC é de qualidade duvidosa. Tem que comprar comida, né? Deixa eu comprar lá. A missão é comprar comida. Então vamos comprar comida. Nível 4. Já tô nível 4 já? Meu, eu não vi nada. Tô nível 4. Deixa eu ver aqui, ó. Croissant. Vamos comer aqui um croissant aqui, ó. Pá. Beleza. E vou dar uma coquinha gelada. Ó. Pronto. Tô no paraíso. Tô no paraíso. Ué, a porta tava aberta do nada, fechou? Pronto. Tô no paraíso. A limpeza tá 73. Bom dia, pessoal. Vocês tão fazendo fila... Gente, aqui não. Aqui não, irmão. Respeita o ambiente. Ui. Vamos embora. Mas limpei aqui tudo. Aqui tá surgindo. Nossa, o lixo da rua conta com o meu? Pronto. Liberados. Vamos ver o que mais tem no computador aqui. Comentários. Calculadora. Calculadora. Terminal. Pra mandar aqueles hacks. Tem... Games. Ó. Games. Jogos. Qual jogos que tem? Legal. Tem um jogo. Jogos que só tem um. Legal. Tocar uma musiquinha aqui. Ih, rapaz. Não vou colocar porque, né? Já tomei muito direito a atorar o cara de música. Então... Vou ficar deixando de lado. Memorando. O que é isso aqui? Isso é uma nota criada... Ah, tá. É só pra... Ah, anotações. É interessante isso aqui, hein? Que legalzinho. Criar anotações pra... Caso necessários. E fotos. Aqui tem as fotos. Dá pra eu fazer alguma coisa com isso? O que eu faço com as fotos? Opa, desculpa. Opa, seu irmão. Olha lá, paz. Que hora fecha? 18 horas. Será que fecha às 19? 21? Não sei. Deve ser 21. O que eu faço com as fotos, velho? Nada, né? Só olhar mesmo. É interessante. Tem meio que a dinâmica, né? Configurações do computador. Oh, wallpaper. Oh, wallpaper. Ó, o meu dia chuvou, desengostei. O que você não tem em mim? Ó. Botar um dia chuvou, o roxo. Que roxo. Oh, que legal, né, cara? Que coisa legal. Deixa eu ver aqui, galera. Pronto, todos ativos. Só não mudou o roxo, né? Mas tudo bem. Os maiores, gente, por enquanto eu tô comprando 400 contos. Ah, aqui no site tem a loja, né? De alimentos. Opa. Vai dar pra cima. Vamos ver. Loja de alimentos. Aí vende os produtos. Só aparece o layout do jogo do... Do... Do celular, né? O engraçado é que é os mesmos produtos, cara. Olha lá. Caraca, será que é o mesmo produtor? O mesmo criador? Bebidas. É, provavelmente esse é o mesmo criador. Fruta. Vende fruto separado. Vegetal. Cara, eu acho que é do mesmo criador do celular, velho. Porque é igualzinho os produtos, velho. Ah, rapazes, irmõezinhos. Estamos juntos. Biquem mais tempo pra gente no site. Tem funcionário online. É aquele famoso de ajudar a limpar, ajudar a organizar, vender. Corteiro de supermercado. Tem isso também? Ajudando no transporte. O que é que ele ali? Brilhando. O que é isso? Vai ter um alienígena passando? Olha a lua. 9h20, cara. Não fechou? O que é isso, cara? 9h20? Cadê a luz? Espera a gente ligar a luz ali. Deixa eu ligar a luz pra galera. Cadê? Aqui. Não é uma luz elétrica? Tem que comprar online. Tem que comprar a luz online, cara. O que é que tá acontecendo nesse jogo? Que isso, cara? Mas como tem uma luz linda, não vou nem perder tempo. Se tem banheiro em casa, não é só uma curiosidade aqui. Que isso, pai? Tem a melhor velocidade da internet. Expansão da loja. A gente pode aumentar a loja como um marketing também. Contas. Tá? Tudo pago. Incrível. Obrigado. Obrigado. E banco? Famoso empréstimo. Não vou mexer com isso. Não. Vamos subir na paz. Na maciota. Tá? Mano. 11 da noite, cara. Será que não fecha a loja? Será que eu tenho que fechar? Será que vai fazer corujão virar a noite? Caraca, velho. Legal, hein? Por isso que eu tenho... Ah, então é energia aquele último ali, então. É energia. Ó, eu tenho três pontos de habilidade. Vamos ver. Velocidade, primeiro. Tá? Consumo. Consumo ou dano de punho? Mano, eu dei um tiro no cara com a forrada. Então, eu vou de consumo, né? Diminuiu 10%. Consumo. Preço da reciclagem. Como assim? Só esperar. E aqui já amanheceu, que o dia que é ligeiro, né? Que as coisas andam rápido. E como eu acho que não vai ter que dormir, né? Porque em sono, não sei se vai ter como dormir. Se é necessário dormir, na real. Olha aí, contas, né? O dia virou. Tem 38, 60 de contas. Vamos pagar as contas aqui, né? No web. A gente volta pro home. Aqui, ó. Contas. Então, eletricidade, moço. Ah, é porque energia dos computadores, na verdade. Quando a valor das contas chegar a 20 mil, a loja será fechada. Permanentemente. É o famoso game over. Dedução automática. Tem como aqui fazer também, ó. Ó, que legal. Ah, então deixa a dedução automática, né? Menos do problema. Bom dia, senhores. Fila aqui pra pagar? É isso aí. 14,50. Eles estão me roubando? Não era 16? O que aconteceu? 14,50. Eu tinha aumentado pra 16, mano. O que aconteceu, cara? Agora eu vou meter a facada também. Obrigado, senhora. Vai na paz. 16,50 também agora. Eu vou meter o dinheiro. Só que faltam esses dois aqui. Faltam esses dois aqui. Mas tem um buraco no teto, né, mano? Parece que sempre tá faltando alguma coisa. A limpadinha aqui, né? Que a galera já deu aquela mijarrada. Tá jogando CSzinho, ó. Ó, com esse lag aí, minha querida. Você vai conseguir dar uns headshots certeiro. Acho que vai ter um benefício, né? E aqui tá jogando o quê? Forte na... Ah, PUBG. Aí terminou a partida. Quitou, cara. Quitou, véi. Nem terminou a partida, mano. Vamos lá. 16 e 36. Bota aqui esse aqui. É, o cara já tá... Vai usar já. E esse aqui, esses dois aqui, o cara... Esses dois aqui, o pessoal gosta, hein? Mas o lixo aí não tem nem 100%. Limpeza tá em dia. Deixa eu ver se tem pra cá pra cá, pra lá. Então, beleza. Enquanto o pessoal tá aí, vamos dar uma... Uma variável na cidade. Vamos ver o que tem pra gente fazer. Ok, o armazém do supermercado. Então, né? Queria ser onde guardar os itens. Provavelmente sim. Não sei se aqui vai... Não sei se a gente vai construir. Eu acho que... Vai ser tudo igual. Tudo junto, se pá. Né? Na minha lojinha, junto com... Realmente, a experiência aqui... A experiência é dois minutos. Ó, pronto. Aí, pronto. Beleza. Rapazes, campeões. Daí minha casa. Daí minha casa pra ali, ó. Corredorzinho ali. Aqui tem reciclagem de produtos usados. Reciclagem de produtos... Bom dia, senhor. Tudo bem? Nenhum item reciclado. É, então, acho que se eu vender os itens velhos, tem que ser pra esse cara aqui. Então, a cidadezinha é bem bonita, hein? Bem organizada. Ó, tem todas as laterais. Olha que massa. Aqui as atualizações, ó. Seis atualizações de ambiente. Olha. Ah, tá. Pra você ir dar pra subir aqui. Eu ia falar. Nossa, o lugarzinho é bem... Bem calibrado. Deixa eu ver se tem... Ó, a galera tá ali pra apagar. Calma aí. Tô indo, senhores. Tô indo, senhores. Mas todas... Tô indo, senhores. Pronto. Quatro PCs lotados. Vamos dar uma olhada pro outro lado. Aqui tem uma galera muito grande. Aqui tem a nossa lojinha tradicional. Aqui o carro. Não dá pra fazer nada. Tem várias lojinhas com as mesmas escadas. Opa. Beleza. Aqui tem um Starlight Cassino. Opa! Uma interaçãozinha. Aqui tem o cassinozinho, ó. Dá pra jogar umas máquinas? Tem a galera trocando ideia. Não dá pra jogar em nenhuma máquina, cara. A galera conversando aqui, tranquila, até, hein? Abaixo dos... Pokers. E aqui é o Black Jack. Dá pra jogar? É, Black Jack dá pra jogar. Vou jogar Black Jack só, mano. Vou trocar ideia. Só acredite alguém aqui que acontece aqui? Aqui não dá pra acreditar, não. Tá. Aqui são robôres. Olha aí, irmão. Beleza? Deixa eu jogar uma partida aí. Vou botar cenzão, que eu sou desses. Cenzão, que eu sou desses. Bora? Vou filmar. Bora. Doisão aqui pra mim. Treze. Mais uma. Só é desses. Mais uma. Manda que o pai vai tá brabo. Mais uma. Deixa mais uma, pai. Vamos parar, vamos parar. O cara ganhou de mim. Pô, calma aí, irmão, né? Pera aí, vamos... Vamos lá, cinquentinha. Cinquentinha. Vamos lá, cinquentinha. Porque perdeu a cenzão, complicado. Sete, mais uma pra nós. Mais uma. Quinze, mais uma. Por isso, crianças. Não joguem em jogos de azar. Não joguem. Trabalhem honestamente ali, ó. Dia a dia. Esperando o clima chegar, as coisas chegarem. Beleza? Fica a dica aí. Vamos lá, vamos chegar aqui junto. Bom dia, pessoal. E aí, que filé é isso aí, véi? Estão fazendo o que no meu computador aí? Humildes. Librei mais quatro pessoas. Vamos ali no... Ó, estão com certeza de fome. César de sede. Deixa eu ver o que tem mais aqui pra gente comprar. Bom dia, senhora. Tudo bem? Boa noite. Ó, tem um negócio de rolo. Saco de lixo. Croaçais. Só tem comida e doce. Ó, esse aqui. Sushi. Caraca, aumenta tudo, véi. Sacerdade. Energia. Ó, vou dar um cafezinho aqui, ó. Energia. Trinta e cinco. Vambora. Chegar ali de novo. Mais um dia aqui. Bom dia, pessoal. Mais um dia, mais uma noite. Estamos aí. Ó, vinte e um horas, né? Vamos tentar fazer vinte e quatro horas pra ver? Se não fecha. Essa madrugada é uma criança. Inicialmente, a gente vai sofrer um pouquinho com as notas, né? A habilidade de aprender a melhor velocidade. É velocidade. Ó, o boneco já bugou lá na mão. Aqui ele andando, normal. Com a mãozinha, ó. Aí se correr, ele faz assim, ó. Só que tá aumentando a velocidade tanto aqui, ó lá. O boneco já bugou. E meio que ele não sabe se tá andando ou se tá correndo. Ó, tá lotado. Mela House tá estourando com a luz do luar. Opa, pois não? Valeu, fica na paz. Gostou ainda, Mela House? É isso, cara. Olha lá, 2,92. Cinquenta e seis conto? Eita. Chegou, chegou, ficou pesado. Não tem informação. Deixa eu ver se alguém reclamando do preço. Deixa eu ver. Acho que não, né? O desempenho é muito ruim. Jogos mais populares. O preço é bastante razoável. Tá bom. Tá bom. Razoável, tá bom. A mulher... Tinha uma mulher ali. Ah, não. Tá aqui ainda. A mulher roubou meu dinheiro, velho. Aqui eu tô armado. Eu tô armado com dois unhos severos. Acabou o dia. 188 de despesa. Não sei se tá salvando. Deixa eu na trava, ó, a tela. Ó lá, ó. Cadê? A meia-noite. E a rolotada, mano. Esse bairro aqui é bom, velho. O cara tá... Ih, tá perdendo. Tá perdendo a moça. Tá perdendo, tá indignada. Vai na paz, irmã. Fica com Deus. 82 pontos. É isso. Ó, as duas donzelas aqui, ó. X1 de CS. Acho que acabou, hein, pessoal. Acabou. Fechou, hein. 1 hora da manhã. Acho que não veio mais ninguém, não. Ué. O senhor acabou de sair, senhor. Ele foi ali e falou, hum, acho que eu quero mais uma meia hora. Parecia quando eu era criança. Eu ia pra Lan House, aí eu ia lá com 50 centavos. Que na época, 50 centavos eram meia hora, né? Aí eu ia lá pra Lan House, 50 centavos. Chegava lá, o cara falou. Eu jogava Age of Metology, lembra até hoje. Aí eu jogava lá, começava a partida. Jogava ali a campanha. Aí eu jogava meia hora e ia embora. Aí no outro dia, eu levava mais 50 centavos. Jogava mais meia hora. Só que como o computador de Lan House, ele reseta tudo. Aí no caso, eu jogava todo dia a mesma coisa. Tipo, a fase 1, fase 2, fase 3. Aí acabava o tempo. Aí amanhã, pra continuar na 4, não tinha. Aí lá vai eu jogar fase 1, 2, 3 de novo. Infinitamente. Até que um cara com dó de mim falou. Mano, por que tu faz um hit? Pega esse dinheiro e junta. Uns 3 dias e vem jogar aqui, mano. Jogamos mais tempo. Tá jogando meia hora todo dia, cara. Não é de me curtir. Aí eu... Verdade. O que que eu fiz? Juntei nada. Fui lá todo dia com 50 centavos. Ó, 3 da manhã. Olha lá. Eu tô com 50 de comida, 40 de sede. 50 de energia. É isso, cara. Tá dando 3 da manhã e a loja bombando. Rolar mais gente, é. Então, na teoria, você fecha se você quiser. Não tem nenhum benefício ou... Malefício. Se você não fechar a sua loja. Vai até a galera fazendo corra? Como é que corre mais? Vamos ver? Bate o X1. Como é que você corre? Vamos ver, vamos ver por exemplo. Vamos ver se ela corre, vamos ver. Com pressa. Tá indo pro cassino, né? O vício. Oxi, oxi. Olha, o gráfico é bonito, hein? Tipo, DCM5, velho. Caraca. Olha, do nada, mulher. Ela corre, corre, vai. Isso é o que eu tava fazendo, né? Tudo bem. E entra no modo manada. Olha, eu até também, olha lá. Olha o cara correndo, não consegui. Pô, mano, esse design é muito engraçado, velho. A galera faz... Tipo, eles... Acho que ninguém vai ligar pro que os bonecos fazem lá fora. Vai trabalhando. Mil já, milzão, milzão. Milzão, já garantido. Acho que eu vou comprar mais um PC, né? É quatrocentos e pouco mais um PC, né? Acho que cinco é bom. Cinco é um número legal. E depois disso a gente zarpa para o próximo. A gente pode já começar a pensar... Ai, quatrocentos e pouco. É... Você já abre a lojinha? Acho que é melhor a gente abrir já o mercado, né? Ou no caso do mercado... É, tem que ser mercado. Mas é o seguinte, eu vou deixar para o próximo vídeo de mercado, né? Para a gente poder aproveitar. Esse dia já está bem longo, já. Vou deixar para o próximo, ok? Para a gente poder fazer aí... A iniciação do nosso lampão café. Bom dia, pessoal. Se dá um... Deixa eu te dar uma... Uma sepãozada na cabeça. Na cabeça. Isso que dói, hein? Acho que dói um pouquinho, hein? Não faça esse cá, gente. Nem na rua. Não foi minha intenção, pessoal. Desculpa aí. Eu sei o cinco para cá, né? Só que aqui eu quero deixar... Eu quero deixar... Eu vou botar aqui, ó. Eu vou botar aqui, atrás aqui, ó. Eu quero deixar ali... Vai virar escola agora. Vai virar um... Um... Clube de informática. Esse é cinco. Tá na mão. Vai na paz e irmãs. Vai na paz e irmãs. Esse cinco tem um mental preço. Ih, já. Acabei de ter a mão, já. Ei, senhora. Viu que tá barato, né? Correu, né? Viu que tá barato, correu, né? Então, pessoal. Na aula de hoje, vamos aprender a inção de um mouse. O mouse, você perceber, ele é uma bolinha. E nisso, ele tem dois cliques. E alguns deles têm uma rodinha, tudo bem? Então, você pode perceber que isso daí é... O nome dele vem de rato. Quer dizer, rato da mitologia grega, ok? E nisso, você pode entender que... Algum dúvida, senhor? Acabou a aula? Então, muito obrigado, pessoal. Amanhã, isso é o mesmo horário. Tudo bem? Obrigado, pessoal. E não precisem... Aumentar o PC, rapaz, aumentar o PC. Aumentar, aumenta, aumenta, aumenta. Isso. Não, fechou. Médio dezesseis. Ó, caraca, galera. Não tem banheiro, não posso julgar, né, velho? Mas que vermelho. Acho que não é... Não é gigi, não, né, amigo? Olha lá, trinta e dois. Vamos comprar comidinha pra ver? Ó, vou comprar uma comida, bebida e energia. Vamos ver se dá pra manter tudo com comida, sem dormir. Vamos ver. Ó, vou comprar o cafezinho, né, que acho que o café... Ó, como agora, ó lá. Ó lá, serve o que dá, pô. É brincadeira, hein? Vou comprar aqui um hambúrguer. Resumindo, esse jogo aqui você pode ser um zumbi e você fica rico. É isso. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Tô liberando agora. Tava ali na vizinharia resolvendo os problemas da internet. Tava off. Tudo bem? Tava até um gosto de agenda. Mas eu achei bastante interessante o gráfico do jogo, o estilo do jogo, a dinâmica do jogo. É um jogo simples, mas é bem mais elaborado, né? Ó, tem, né, tem negócio de XP, tem inventário. Isso aqui eu achei bem bacana. Achei bem interessante essa pegada aí. Eita, pô, mulher. Foi sem querer. Foi sem querer, mulher. Cliquei errado aqui. Mulher de luta maitai. Fui sem querer, gente. Estorquei a mulher sem querer, hein? Se a sua saúde tá baixa, queira a minha saúde. Caraca, eu cliquei no mouse sem querer. A mulher foi pro jiu-jitsu comigo, velho. Ó, de estrelado, cheio de poeira estrelado. Caraca-lhes. Aí, estamos com 1.200 reais, que vai ser o dinheirinho que a gente vai começar o nosso mercado no próximo vídeo, ok? Vou só encerrar o dia de hoje pra gente poder passar por aqui três dias aí de... Três a quatro dias, né? Foi três dias. Quarto dia tá chegando agora. Então, já deu pra gente ter uma ideia legal, né? De como seria aí o nosso... Nosso querido Mercado Café. Fechou? Vamos já encerrar por aqui já, por hoje. Fala, meia-noite a gente encerra. Fechar o dia, a gente encerra o dia de hoje. Meia-noite. E é isso. Mais um dia se encerra. Fala, renda 1.400. Lucro total, 900. É, foi um lucro bacana, hein? Fechar o dia por hoje. 900 conto de lucro. Não necessariamente nem precisa fechar a loja se você quiser e tal. Saca? Só se você quiser mesmo fechar. Nem precisa. O boneco, ele sobrevive ali. Só que eu apanhei da mulher, tô quase morrendo, né? Mas tudo bem. Bom dia, boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo dia de hoje, ok? Amanhã estaremos abertos aí com novidades pra vocês. Trazendo ali o açúcar sussurro. Seu, você pode dar licença? Seu que a gente vai fechar a loja aqui tem como? Vou dar uma licença aí. Obrigado, meu moço. Você é um... Muito obrigado, Lucro. Você é um ser muito compreensível. E é isso. Vamos embora. Vamos fechar aqui a loja. Vamos fechar aqui a loja. Deixa eu fechar com alguém lá dentro. O que acontece? Vamos pra casa e ir lá pra descansar. Aqui ninguém é de ferro, né? Mas minha casa ficou aberta, mano. Tem como fechar? Tem. Amanhã eu fiz. E com isso, tá... Você tá com sono, cara? Que que, véi? Eu não tô com sono? Legal. O jogo te priva do sono. Então, você... Obrigado. Só dorme se tiver caído ali. O nível de sanidade. De sonidade, né? É isso. Fazer o quê? Então é isso, galera. Vamos fechar por aqui o nosso vídeo. A loja vai abrir, mas o vídeo vai ficando por aqui. No nosso vídeo, a gente vai trazer já o mercado. Pra gente ver como é que é. Se é a mesma pegada. É sobre caixa, dinheiro e tudo mais. Ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai começar aí. Nossa trajetória com R$ 1.400. A gente vai começar com os nossos produtos. Esse cantinho aqui, ó. Vai ser específico ali. Apenas para o mercado, né? Essa ideia de mercado lan house. Acho que os caras dão meio... Mas, enfim. Fechou? Então, espero que vocês tenham curtido. É um jogo novo. Só trazer pra vocês conhecerem o jogo novo também. Vai que vocês curtem algo. Enjou o mercado. Quer coisa nova, mais parecida? Isso aqui é uma boa oportunidade pra você. Trazer aí seus benefícios do mercado também. Ok? Então, espero que vocês tenham curtido aí. Deixe seu like. Que me ajuda muito a trazer conteúdos pra vocês diferentes. E saber o que vocês gostam aí. Pra continuar trazendo sempre o melhor pra vocês. Beleza? Então, valeu galera. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.